A própria indústria farmacêutica que verá e entrará forte nesse jogo em algum momento. Em uma palavra, acesso, tá? Acesso que as pessoas possam se beneficiar dessa plantinha chamada cannabis sativa. Ele tem uma vida dedicada à inovação e ao empreendedorismo. Empreendeu na área educacional, empreende na área da saúde e hoje está à frente de uma das maiores inovações em medicina no Brasil e no mundo. Eu tenho o prazer de entrevistar Alex Lucena. Alex Lucena, seja bem-vindo ao Identidade de Sucesso. Obrigado. Obrigado muito pelo convite, Letícia. Aqui no Assador, que está nos recebendo, esse lugar paradisíaco em pleno Rio de Janeiro. É isso. Prazer te receber aqui hoje. Prazer estar aqui. Alex, sua área é uma área de inovação e tecnologia e empreendedorismo, além disso. Você foi sócio da EduWeb, que se fundiu em AferoLab. Que até hoje é a maior empresa online de educação corporativa no Brasil. Sou do início, velha guarda do início da internet aqui no Brasil, né? 95, 96, aquele tempo que você dava um clique, né? Ia lá, voltava, a página ainda estava baixando, né? A internet bem devagarzinha. E na PUC do Rio. Minha base toda é a PUC do Rio. Meu pai, professor Carlos José Pereira de Lucena, foi fundador do Departamento de Informática. Então, praticamente, nasci dentro da PUC. Década de 60, a IBM estava botando lá os seus... As primeiras máquinas, assim, eram umas máquinas gigantescas, né? Que processam muito menos informação e dados do que o nosso celular hoje. Então, lá no iniciozinho da informática. E ele foi nosso grande incentivador. A gente criou a EduWeb em 96 para 97. A incubadora da PUC estava nascendo nessa época. Então, nós fomos a primeira startup. Nem se falava startup, né? Era uma empresa jovem, assim. Eu era o veteranaço do negócio. Eu tinha 26 para 27 anos. Era o sênior, junto com os meus irmãos, meus dois irmãos. Um com 20, um com 16. Não era nem formado. Meu irmão Beto, que hoje mora no Canadá, foi o designer que fez a primeira página, né? Primeiro website, a primeira logomarca. Era um moleque de 16 anos. E a gente estava empreendendo desde essa época, sabe? Foi o nosso primeiro filhotinho. Nós fazíamos algo que era muito inovador nessa época, que era um curso online. Então, assim, uau, né? Hoje, você fazer um curso na internet é uma coisa tão trivial, né? Mas nessa época era o início da internet. Então, era realmente uma inovação. Então, a gente produzia a parte tecnológica, os serviços e muito conteúdo digital. Isso que a gente está fazendo hoje aqui, né? Quer dizer, a gente está produzindo conteúdo digital que trafega no YouTube. Mas lá naquele tempo, a gente está falando de CD ainda. Botava aquela gavetinha. Vinha a gavetinha, você botava o CD, tocava o CD. E nós produzindo conteúdos de educação, né? Ficamos muito tempo no espaço da educação corporativa. Então, os principais projetos de treinamento e capacitação das empresas. Nós participamos aqui no Rio. A Petrobras tinha uma universidade corporativa gigante. A Vale do Rio Doce. Pessoal das telecoms todas. A TIM, Nextel. Banco, Banco Itaú. Bradesco, em São Paulo. Caixa, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Todo mundo que tinha empresas grandes, né? Com a necessidade de treinar muita gente. Usando a internet como recurso, como veículo de treinamento. Bem no início. E muitas dessas universidades corporativas existem até hoje, né? Existem. E são um pilar fundamental dessas estruturas, dessas mega estruturas. Existem com muito orgulho até, assim, dando um déjà vu aqui. A Uni Globo, por exemplo, que é a Universidade da Globo, virtual da Globo. Era um case, assim, que a gente tinha um especial carinho. Quer dizer, imagina a Globo com as suas afiliadas por todo o país, precisando padronizar. A palavra do treinamento, a palavra mote, era padronização. Então, como é que o jornalista, lá numa afiliada, lá no Pará, tá? Se endereçar o público, se até se vestir. Tinha até um módulo lá de como se vestir, como se postar, do ponto de vista do jornalista. Então, nós gravávamos os módulos, né? Com os especialistas aqui. E disponibilizávamos esse conteúdo de treinamento. Então, assim, a Universidade Corporativa da Globo foi um case muito bacana. Ah, e outros, assim, também. A gente ganhou um prêmio aqui e no exterior com a Polícia Civil do Rio. Foi um case que, assim, a Polícia Civil é a polícia da investigação, né? Então, todos os treinamentos eram técnicas de investigação de algum crime. Foi um case, assim, muito bacana porque, assim, nós transformamos os delegados em cartum. Então, a gente criou cartum. Eles eram os professores e eles eram os tutores do curso. Então... Em forma de cartum. Em forma de cartum. Que barato. Então, por exemplo, tinha a delegada da Marta Rocha, muito conhecida da... Então, nós fizemos a charge, né? O delegado Walter Barros, da 15ª DP. E aí, o conteúdo, a gente tinha que dar uma de repórter, sabe? Entrevistar o especialista para tirar o conteúdo da cabeça dele, botar isso no papel. E dali a gente produzir os, enfim, os roteiros que davam base no curso que a gente estava produzindo. E, Alex, em um dado momento você saiu, quase que encerrou um ciclo na parte de educação. Como é que foi essa transição? A criação, sair da área de educação e criar a 4H Tecnologia em Saúde? Então, foi um caminho, tá? Foram quase 20 anos dentro do setor de tecnologia em educação. Quando nós resolvemos fazer uma fusão. A EduWeb se fundiu com mais três empresas e um grupo de investimento, que hoje seria o fundo Bozano, mas na época era um fundo chamado BR Educacional. que botou um dinheiro nessa fusão e, fazendo 10 anos agora, a fusão fechou no final de 2009, concretizou. Eu, por uma opção, eu vendi minha participação e fui morar no Canadá. Fui convidado pela Desire to Learn, que é uma multinacional na área de educação. e eles me convidaram para abrir o setor, abrir mercado para a América Latina. E, para mim, foi uma mega experiência. Eu fui morar no Canadá, levei meus filhos, que era uma parte do meu plano, era dar essa oportunidade para os meus filhos viverem no Canadá, terem acesso a aprender inglês, terem acesso a outra cultura. Era parte do meu plano pessoal. Então, foi um casamento bacana. Eu fiquei três anos com a Desire to Learn, abrindo mercado lá de cima. Quer dizer, o primeiro cliente foi no Equador, depois no Peru, e depois a gente veio descendo, Argentina, Brasil. Fiquei três anos fazendo esse papel aí de executivo, mas aí a formiguinha do empreendedor fala mais alto, sabe? Eu chego a um ponto que eu falo, olha, está bacana isso, mas eu quero fazer de novo. E nessa de Vou Fazer de Novo, nós começamos a ver que a saúde era o Blue Ocean, sabe? Do ponto de vista de oportunidade. E aí teve uma passagem que foi meio que me empurrou mais ainda nesse sentido, que foi quando eu fui para o MIT, lá em Boston. A convite do Antônio Botelho. O Antônio Botelho era presidente do Gavia Angels aqui, um grupo de investimento aqui do Rio de Janeiro, um cara muito bacana. E o Botelho falou, olha, tem um programa que está começando no MIT, que é times de cidades a representar o ecossistema de inovação. Falei, pô, mas como assim, né? E cada time, né, foi que eu me lembro de cabeça, tínhamos nós do time Rio de Janeiro, tinha Cidade de Valência, tinha Londres, tinha Porto Rico, que era um país, né? Mas assim, e cada time tinha um representante do ecossistema, que era uma palavrinha na minha cabeça, assim, meio vaga. O que é um ecossistema de inovação? Quer dizer, e o MIT, ele tem uma representação gráfica muito simples, que, enfim, que... Sabe, que sintetiza isso, né? Então, assim, são os investidores, é um pentágono que eles chamam, né? Os investidores, então o Antônio Botelho era o representante do vértice investidores. Eu tinha um moné duplo, duplo de academia, então eu estava como PUC, universidade, e também representando os empreendedores. Depois, governo, nós tínhamos aqui o, então, subsecretário de ciência e tecnologia, o Augusto Raup, foi representando o governo. Corporate e... esqueci alguém? Acho que não. Então, academia, investidores, governo, corporativo, startups. Então, a gente formou um time que foi e aí mudou a minha cabeça. Eu voltei de lá querendo empreender de novo e... Foi aí que você mudou totalmente, saiu da educação e entrou diretamente na área da saúde. É. Teve uma coisa muito bacana dentro da PUC, que foi a aproximação da informática, da medicina e do design. Meio que teve uma junção ali, uma simbiose, uma química. E, na época, veio o grupo Perinatal trabalhar com a gente, que é um grupo conhecido aqui do Rio, na área de neonatologia e tal, inaugurando a sua área de inovação. E nós fizemos uma coisa que foi muito legal e, assim, inovadora. Tem cinco, seis anos isso. Que nós fizemos um workshop, né, de ideação, co-ideação. Então, a gente lançava as temáticas e surgiam ideias. E essas ideias depois foram sendo transformadas em produtos. Tá? Pra não ficar vago, assim, vou ilustrar. Foram vários desenvolvimentos, tá? Mas tem um que, assim, especialmente eu achei muito legal. Que foi um projeto que depois foi chamado, intitulado Amor de Mãe. Tá? Então, qual foi o desafio que foi lançado? Foi dito assim, não me lembro se foi pelo doutor Manuel, doutor Zé Maria, mas são dois craques, são os caras que fundaram. Eles disseram, olha só, o momento mais doloroso pra uma mãe é quando ela sai da Perinatal sem levar o seu filho pra casa, tá? Às vezes são coisas rápidas. A criança nasce prematura, tem que ficar na incubadora uma semana, alguns dias. Mas às vezes são situações sérias, né? Que a criança fica, às vezes, meses, até anos dentro da incubadora. Então, pra uma mãe isso causa uma dor, assim, absurda. Então, o desafio foi como é que a gente consegue, usando tecnologia, de alguma maneira, minimizar, né? Essa situação. E a gente criou uma situação tecnológica que era bem simples. A gente instalava um computadorzinho dentro da incubadora e um aplicativo no qual a mãe podia mandar uma mensagem de áudio, de amor de mãe. Que barato! Ou uma música, ou até o som do Doppler, tá? Que, de alguma maneira, aproximasse a mãe ali e reproduzisse aquela relação mãe. E ficou conhecido como amor de mãe. Até vocês botarem no Google, foram algumas reportagens, assim, é bem emocionante. Um pouco depois, eu, Alex, na pessoa, como consultor, uma experiência também que, pra mim, foi muito gratificante, que eu aprendi muito. Foi trabalhar com um grande grupo, a Rede Dora, aqui também no Rio. Onde foram cerca de 14 meses, onde a gente desenvolveu todo o planejamento estratégico pra montagem do espaço de inovação deles, né? Que se chama Open Door, Open to Open Innovation. Então, foi um projeto que, no final, no início, na virada, no final do ano passado, nós inauguramos aqui com 70 e tantas startups, assim, só da área de saúde, do Brasil todo. E é um projeto que, também, eu aprendi demais e que, enfim, é uma bola pra frente que continua. É uma das grandes iniciativas na área de inovação na saúde do Rio de Janeiro, certamente. Então, me orgulha muito eu ter podido aí ter uma participação. Então, aprendi muito nessa, no olhar da grande organização, né? Do grande grupos corporativos. E desenvolvendo as startups, que é o meu grande barato. É porque a gente criou a 4H. A 4H é uma empresa de participação, startup, sabe? A gente pega da ideia e a gente quer desenvolver uma ideia que se torne um produto, um produto numa empresa e jogar essa empresa pra voar, né? Não, e o legal é colocar essas empresas que estão nascendo dentro de corporações gigantescas que já têm uma mentalidade conservadora, já têm seus próprios procedimentos. Outro ritmo. É criar um novo ambiente ali de inovação mesmo. E as grandes corporações, elas estão aceitando muito bem. Muito, muito. Tem, tá todo mundo entrando, todo mundo, as grandes empresas inaugurando, assim, nos últimos 2, 3, 4 anos no máximo. Na área da saúde, você vê, foi o Einstein, em São Paulo, quem tomou a iniciativa. E o projeto deles tem 5 anos. Quer dizer, é tudo muito recente. É. E mais ou menos, no ano passado, você inaugurou o setor de saúde, junto com a Lindália Junqueira, você inaugurou o setor de saúde no Hacking Rio. Você encabeçou esse setor. É, então. Como é que foi essa experiência de trazer um hackathon para aqui para hoje? Então, a gente é meio Rio... Rio... Rio maníaco? Lover, né? A gente é apaixonado, né? Por isso aqui. E aí surgiu ali o grupo chamado Juntos Pelo Rio, que a gente brinca de dizer que são os cariocas que não foram morar em Portugal, né? Ou São Paulo, né? A gente acredita, a gente tem uma tese de que o Rio, dentro daquele pensamento do MIT, né? O Rio tem os elementos necessários para ser um polo de inovação, de ponta. E antes eu já tinha, eu tinha feito o Hacking Health, em 2017, que foi um hackathon só na área de saúde, que tinha sido um sucesso. E aí um papo desses, assim, no grupo Zap, que a gente criou do Juntos Pelo Rio, eu joguei lá a ideia, pô, por que a gente não faz o Hacking Rio, né? Botando todas as verticais. E assim, foi uma mega aventura mesmo. Fizemos aí no Peito e na Raça, em 2018, não sabia, e foi um mega sucesso. E esse ano repetiu-se, né? Esse ano eu pedi desculpa, mas eu não fiquei na organização do hackathon, porque aquilo é insano aqui. Você tá falando de, sabe, só na área de saúde, ano passado, tinham 150 hackers. Uau! Então, assim, e aí eles dormem lá, né? Sexta-feira, dormem, acordam. Então, você tem que... Os hackers, os mentores, os jurados, é uma mega estrutura, assim. E esse ano não. Esse ano eu fui lá, eu fui jurado. A Lindália me convidou pra ser jurado do Saúde. E a gente fez lá a palestra, né? Pois é, numa área que você tá empreendendo agora, que a gente pode dizer que a maior inovação medicinal talvez esteja aí, dos últimos tempos. Você resolveu empreender, depois de empreender tanto na área da saúde, você resolveu empreender na cannabis medicinal. É. Conta um pouquinho o que é a cannabis medicinal, pra que as pessoas possam entender. Qual é a importância do ingresso dessa medicina aqui no Brasil? E, enfim, o que a gente pode esperar por aí? Então, belo dia, dois anos atrás, tô trabalhando no LinkedIn e recebo um contato de um representante da CW Ramp, que é uma das maiores de Denver, do Colorado, uma das maiores empresas, capital aberto em bolsa, mega multinacional. Legal esse case, que são sete irmãos, os irmãos Stanley Brothers. Então, os caras, sete irmãos que fundaram essa empresa na área de cannabis. É um case muito conhecido, porque cuidou de uma menininha chamada Charlotte, que tinha crises, 20, 30 crises dia de epilepsia. E que já tinha ido parar na UTI, sabe? Já tinha tentado tudo, quase morrido algumas vezes. E que experimentou a cannabis medicinal, sublingual, gotinhas. E de 20, 30 por dia, zerou. Uau! Então, assim, mudou a vida. Isso também, todo mundo que quiser dar uma gulgada lá na história da Charlotte, lá no YouTube, tem ampla cobertura desse case que eu tô te falando. Recebo um telefonema de um executivo da Charlotte querendo me contratar pra abrir mercado como consultor no Brasil de cannabis. Aí, Letícia, eu falei assim, até brinquei, né? Falei, pô, olha, de maconha, sabe como é, né? Rio de Janeiro, verão da lata. Fiz uma brincadeirinha, assim, do tipo, ingênua. Mal sabia eu que hoje é o mercado aí na área da saúde que mais cresce no mundo. Quer dizer, falando só do medicinal, você tem pessoas com diferentes patologias. Aqui no Brasil também, a história toda começa pelas mães que têm crianças que sofrem com epilepsia, né? E que também fez cinco anos agora no Brasil, documentário ilegal, outra dica que eu deixo aí, que conta a história de como isso aconteceu no Brasil com as mães, batalhando pra que a cannabis pudesse ser importada, que é hoje onde nós estamos, né? Então, quer dizer, há cinco anos, mais ou menos, que você vai ao médico, o médico prescreve, você pede a solicitação na Anvisa, a Anvisa te dá, você entra na internet e compra, mas você tem que ter esses dois documentos pra fazer a importação do remédio, que em geral é em apresentação de óleo, tá? Mas hoje é uma área amplamente difundida, não só na epilepsia, mas pra tratamento de câncer, oncológico, assim, os benefícios são muito grandes, autismo, tá? Ajuda os autistas a terem mais foco, concentração, tá? A parte toda hoje também, que vale a pena, é incrível na questão do Alzheimer, tá? Terceira idade, ok? Então, assim, são várias patologias e aí o A4H, nós nos associamos a um grupo de Santo André, da família Greco, tá? Marcel, que você conheceu, e o Marcelo Greco, que são pioneiros nessa área, tá? Eles estão, desde 2014, pesquisando, rodando os principais eventos de cannabis nos Estados Unidos, no Canadá. O Canadá hoje é um dos lugares mais avançados no mundo, Israel, só pra falar nos países, assim, de ponta, tá? A própria Alemanha. E os nossos vizinhos aqui do lado, todos, né? O Uruguai, o Chile, a Colômbia começando a abrir, o próprio México, né? E a gente, o Brasil ainda um pouco atrás. Então, a gente tá nesse propósito, tá? A gente batalhando pela abertura, a abertura consciente, tá? Dentro da legalidade, dentro do... Mas, fundamentalmente, pra dar acesso às pessoas, sabe? Hoje, o medicamento é muito caro, então, se você quiser importar, tá? Meu pai e minha mãe, por exemplo, eu importo pra eles, por situações diferentes, tá? Mas um frasco, você tá falando em 1.300 reais, tá? É, inacessível pra muita gente. Então, você tem alguns lugares, por exemplo, que estão ganhando a briga na base da judicialização. Tanto pessoas que entram com habeas corpus pra poderem plantar, né? Ter o próprio cultivo, mas também o próprio SUS, tá? Sendo toda hora as pessoas entrando e ganhando as ações no jurídico, pra que o SUS possa oferecer, sem que as famílias tenham gastos, tá? Com isso. É interessante porque tá tendo um movimento, até a gente vê um movimento inverso. Os próprios consumidores, as pessoas necessitadas desse tipo de medicamento, já utilizaram de alguma forma, viram os efeitos, que são, normalmente, são impressionantes. Todos os relatos que eu consegui acessar eram impressionantes. As pessoas que tiveram contato com medicamento tiveram melhoras, assim, significativas. Então, a população é que tá impulsionando o governo pra que tome uma decisão de abertura nesse sentido, desse mercado. Perfeito. Foi assim que aconteceu no Brasil. A história no Brasil é contada de baixo pra cima. Pro Brasil, o que que vocês, que estão totalmente inseridos nesse contexto, o que que vocês vislumbram? Então, a The Green Hub, tá? É um hub, ok? De novo, com o mesmo pensamento lá que o do MIT. Isso é um conector do ecossistema. Então, o nosso propósito, a nossa missão é desenvolver esse mercado. É que as pessoas tenham acesso à medicação baseada em cannabis, quanto mais gente puder no Brasil. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Então, agora, talvez seja a primeira vez que eu esteja falando nisso num canal de comunicação, mas agora, em dezembro, esse ano ainda, a gente vai soltar uma chamada pro Brasil e tomara que venham startups de outros lugares da América Latina e do mundo se apresentem, apresentem os seus projetos para essa primeira chamada para startups ligadas ao setor de cannabis medicinal, que eu tenho notícia, nós faremos agora a partir de dezembro, tá? Nós vamos formar essa chamada. E aí, quando você pensa no setor de cannabis, é fascinante, porque você está falando desde da semente, né? Da agricultura, do agrobusiness mesmo, né? Passando pelo bio, pela parte de biotec, né? Você fala de moléculas, você fala de criação de remédios, onde a indústria farmacêutica vai entrar muito forte em algum momento. Só como provocação, imagina assim, um dos grandes benefícios da cannabis medicinal que vem se caracterizando é, por exemplo, para a ansiedade, tá? Para o estresse. Então, será que o mundo precisa disso, né? Será que o mundo anseia por alguma coisa que minimize isso? E algo que não vicie, algo que esteja muito mais ligado à ponta do bem-estar, né? Do wellness, do que propriamente de tratar doença, que é uma mudança de paradigma grande, tá? Então, o setor farmacêutico, ele ainda está assim, quer dizer, eu tenho um... Eu conversei com um psiquiatra renomado aqui do Rio, que me afirma, categoricamente, que medicação à base de cannabis vem para substituir o Rivotril. Então, se você, quem está nos ouvindo, pensar rapidamente o que não deve ser o mercado de venda de Rivotril, que é um remédio e tantos outros que a gente... Então, essa é uma mudança ainda que é econômica, é financeira. Em algum momento haverá uma mudança de chave, né? Nessa questão. Então, o que a gente anseia é isso, é que o Brasil tenha uma legislação favorável às pessoas, que as pessoas possam ter o máximo de acesso, tá? É isso que a gente advoga, é isso que a gente, sabe, tenta que seja uma legislação favorável, responsável, tá? Hoje você fala em plantio, tem uma preocupação grande, não é para menos, tá? De você ter uma fazenda de plantação de maconha, imagina você no Brasil. Quer dizer, com toda uma questão de segurança pública, então isso é uma outra conversa que não está nessa pauta de discussão, mas você tem como fazer um plantio, por exemplo, através das associações. Hoje já tem mais de 30 associações no Brasil, tá? Fazendo desenvolvimento e atendendo as famílias de uma maneira, assim, de uma maneira muito bacana, tá? Então, através das associações, a própria indústria farmacêutica que verá, entrará forte nesse jogo em algum momento, em uma palavra, acesso, tá? Acesso que as pessoas possam se beneficiar dessa plantinha chamada cannabis sativa. Apesar da gente ainda não ter avançado muito no Brasil, esse assunto é pauta do governo. Grandes agentes do governo estão muito empenhados em tratar do assunto e ter uma definição o quanto antes. A Anvisa já deliberou favoravelmente, tá? Você tem um passo, não é, e sem entrar muito no detalhe, mas não é o ideal em termos de abertura, mas já sinalizou com um avanço, tá? Isso tá meio stand-by, mas a expectativa é que haja uma deliberação positiva ainda esse ano, em dezembro, tá? Existe um outro movimento no Congresso que foi constituída uma comissão especial pra debater o tema com os principais especialistas do Brasil. Então, você tem os principais neurologistas, os psiquiatras, enfim. Existe uma, eu vou dizer assim, uma necessidade de educação, tá? Porque o sistema endocannabinoide, que é um sistema nervoso central, ele não é ensinado, ele é na escola de medicina. Então, só pra te dar uma ideia, o Brasil tem cerca de meio milhão de médicos, é um dos países que mais tem médico no mundo, e menos de mil prescreve, tem segurança ainda pra prescrever. Então, existe uma necessidade ainda da formação do médico nesse assunto, tá? Então, esse é um caminho que tá sendo trilhado também, isso tá acontecendo muito rapidamente, os médicos estão se antenando e tendo mais, digamos assim, quebrando o tabu junto às famílias, porque a gente tá falando aqui de uma planta, tá? Um fitocannabinoide, quer dizer, você tá falando de uma planta da cannabis sativa que tem mais de 100 substâncias conhecidas. As duas principais são o CBD, tá? E o THC, que é o componente que efetivamente dá o barato. Mas mesmo esse componente tem um potencial terapêutico enorme. Então, você calibrando, porque é aquela história de qualquer remédio, né? É você acertar a dose, né? Pra que as pessoas tenham benefício e possam ter uma qualidade de vida maior. Então, assim, é fascinante. Eu tô muito, muito... Virei garoto de novo nesse empreendimento, tá? The Green Hub é a primeira chamada, como eu te disse, a gente vai soltar agora. Desenvolvendo o mercado. Todo um esforço de educação também, mas um esforço, de novo, sempre visando o acesso. A gente quer que os brasileiros tenham acesso a essa planta tão bacana e que faz bem a tanta gente já no mundo todo. A gente vai deixar aberta essa chamada mais ou menos uns dois, três meses e a gente vai fazer aquele evento lá em São Paulo, no Espaço Cívico, que é a nossa casa lá em São Paulo. O Demo Day, que vai ser no início de março. Temos aí algumas novidades bem legais que a gente vai confirmar. Você tá convidadíssima pra estar lá. Obrigada. Será um prazer enorme. Entrevistando os maiores especialistas aí do tema que a gente tem no Brasil. Muito bom, obrigada. E pra gente finalizar esse assunto de Cannabis, que é tão enorme, tão vasto, a Cannabis também tá entrando na Bolsa de Valores. Há a possibilidade hoje de se investir em Cannabis como se investe em commodities, como se investe no mercado imobiliário. Como é que essas operações funcionam e como as pessoas podem ter acesso a elas? Então, bom, brasileiros, grupos e indivíduos investindo na Bolsa lá fora e isso já não é de agora, tá? Isso aí, grandes grupos, pessoas, family offices, enfim. Isso já acontece aí dois, três anos. Os brasileiros estão muito antenados investindo lá fora. A novidade é que essa semana agora que passou, teve um anúncio aí do primeiro fundo brasileiro, genuinamente. Então, na verdade, constitui-se um fundo, tá? Aqui no Brasil, parece que foram 100 milhões nessa primeira rodada pra começar a olhar negócios, entende? Quer dizer, hoje você tem restrições, né? Outro exemplo, também foi noticiado, tô dando notícias aqui de mídia essa semana. O Lehmann, né? A família lá, o Jorge Paulo Lehmann investiu, o grupo deles fez um investimento de 23 milhões numa empresa de cannabis lá fora. O que é ponto de venda. Então, nos Estados Unidos, essa empresa, ela criou um software pra fazer toda a parte, desde o momento que você entra numa loja, você compra o produto, até o estoque, etc., todo específico. Existe toda uma possibilidade usando, pensando em tecnologia, aplicativos, todos, toda essa sopinha de letrinhas, blockchain, entre eles, dados, tá? Dados. Então, se você cria hoje maneiras de você conectar com usuários de cannabis, né? Pacientes de cannabis, e você cria aplicativo, só de aplicativo aí tem uma... Eu podia ficar falando aqui, sei lá, meia hora do que dá pra desenvolver de aplicativos pra essa indústria. Legal. Bom, o que a gente pode ter de resultado dessa entrevista é que o mercado está se abrindo, é um novo mercado pros brasileiros, e tem tudo pra ser um dos mercados de ponta dentro de pouquíssimos anos. Os números tão aí, tá? É só de novo. Eu sempre desafio o Google nessa hora porque é mais fácil. Quer dizer, se você jogar os números, estima-se que no Brasil, isso é até um estudo que foi feito pela Green Hub, em parceria com o Instituto de Pesquisa Internacional, nós lançamos há dois anos atrás, nós vamos renovar, queremos renovar pra 2020 essa pesquisa, que é um mercado potencial Brasil hoje aí, casa de 4,7 bi, tá? Fazendo uma conta, assim, bem rasteira, bem de padaria, sabe? Beneficiando aí cerca, pelo menos, 3 milhões de pessoas, assim, num primeiro momento, tá? A gente ainda tá muito aquém, mas a gente tá trabalhando pra isso, sempre com aquele otimismo de empreendedor, porque é assim que a gente é movido, que as coisas vão acontecer. De novo, o Rio de Janeiro vai ser protagonista nisso, tá? As coisas começaram aqui, as primeiras associações, mas, quer dizer, teve um todo movimento criado a partir do Rio. Então, dentro da área da saúde, eu diria que a cannabis é um mega de um nicho, que vem aí forte, e todos nós seremos usuários dessa medicação. Isso é um artigo outro dia, só pra não me alongar muito, dizendo que, assim, maconha é coisa de velho. Eu achei fantástico isso. Quer dizer, no sentido de que a terceira geração, que tem problemas aí de artrose, todos esses problemas da terceira idade, né? Então, eu, você, todo mundo, os atletas, pessoal da NBA, da NFL, tá todo mundo falando, usando isso como uma terapia de bem-estar. Muito legal. Alex, agora falando um pouquinho de Alex Lucena, você tem décadas de experiência, galgou diversos degraus e foi bem-sucedido na maioria da... Muitas coisas aconteceram nesse caminho, né? Empreendedor, assim. Assim, pra falar as minhas histórias de sucesso, fica fácil, mas eu tenho... Todo empreendedor que se preze, tem histórias de insucesso, que não deu em nada, que errou, que perdeu, tá? E eu não sou diferente, tá? Então, eu tenho muito orgulho, assim, de ser um empreendedor nato, assim como você, acordar todo dia, e levantar, e ter ideias, e tá trabalhando hoje com a... Sempre eu me retroalimento da garotada, entendeu? Que a inovação tá vindo da molecada, o pessoal... Então, tem uma troca aí que é muito boa. Eu sou mentor e coach, mas ao mesmo tempo, eles não sabem, mas eu tô aprendendo pra caramba todo dia com eles, sabe? Então, eu contei um pouco aqui das minhas histórias de sucesso, sim, me orgulho muito, tá? Não fico olhando no meu retrovisor, eu só olho pra frente, então, tudo que eu conquistei pra trás pra me ajudar a ganhar mais e fazer coisas novas. Esse empreendimento que eu falei agora da Cannabis tá me deixando realmente, assim, excited, né? Mas é fazer do zero, com muita humildade, entendeu? E tentando não... Aprendendo. Aí vem os cabelos brancos, sim, você tenta aprender com os erros e com os acertos, né? Pra fazer melhor, pra fazer mais rápido, né? Eu, quando fiz a fusão da EduWeb, que resultou na fera, foram 12 anos. Eu não quero levar mais de 12 anos, eu quero conseguir fazer em 5, em 4, tá? E vender essa participação e ir pro próximo, ir pro próximo, e, sabe, é isso que me move. Se a gente tivesse que colocar uma característica da sua personalidade que você sabe que foi fundamental nesse caminhar, qual seria? Ah, tem que ser resiliência, né? Tem que ser persistência, né? Assim, quase... quase uma persistência, assim. Quando, a última vez que eu larguei um cargo de diretor de executivo de multinacional, minha esposa... Você tá maluco, você tá... Mas não adianta. É você acreditar em você mesmo, na sua capacidade de realização. Tem dia que você fala, cara, o que eu tô fazendo? Tá tudo errado. Faz parte, mas aquilo dura algumas horas e você já tá... Então, é resiliência, que é um toque que eu tô sempre dando pra quem quer empreender, quem quer... Sabe, tem muita oportunidade. Mas você transformar uma ideia em algo que realmente tenha valor vai um caminho, sabe? E esse caminho é difícil, sabe? Você não faz sozinho. Quem disser que faz sozinho não existe eu, existe nós. Então, existe você ter uma equipe multidisciplinar que te complemente, entendeu? Você saber o que você não sabe e você chamar gente boa pra trabalhar contigo. Gente que seja melhor que você. Naquilo que você não sabe. Então, é... É uma receitinha aí. Eu não sei de quem é a frase, mas é... Sucesso define com muito trabalho, né? Muito. Talento, porque também, sabe? E sorte. Você... A coisa do timing. Você se relacionar com as pessoas de bem, né? E criar aquele elo, aquela coisa de que faz acontecer. Então, esse é o tripé. O meu dia a dia é esse brigadão mesmo aqui por me proporcionar esse papo nesse meu cenário favorito num dia de ressaca. Pois é, que tá maravilhosa, né? Maravilhosa. Que tem umas ondas aqui diferentes aqui hoje que não se vê todo dia. Com certeza. Pra gente finalizar, eu queria que você descrevesse o que é sucesso no seu conceito. Putz, sucesso no meu conceito, assim... Tem uma coisa que eu fico especialmente feliz é quando eu tenho reconhecimento das pessoas que trabalham comigo, sabe? Meus pares, até concorrentes, sabe? Quando eu sou chamado pra dar uma entrevista, quando eu sou chamado pra, sabe? Pra tocar uma vertical como a gente fez no Hacking Rio. Então, meus... Um exemplo. Então, o sucesso quando você tem o reconhecimento de pessoas que estão no seu mercado, que lutam, trabalham, sabem das dificuldades. Então, esse reconhecimento pra mim, é sucesso, tá? Tem o óbvio do óbvio, né? Que se traduz em dinheiro, né? Em você ser bem-sucedido financeiramente. O que a gente faz aqui é sempre buscando, quando a gente fala numa startup, é sempre buscando aquela... Quem vai ser o próximo unicórnio, né? O unicórnio é uma expressão, né? De empresas que têm valor de mais de um bilhão. Então, tá todo mundo querendo fazer isso. Esse é o sucesso financeiro. Não vou dar uma de hipócrita aqui e dizer que eu não desejo isso. Eu trabalho muito pra isso. Sim. O que é uma métrica aí de sucesso. Mas, assim, no pessoal, nunca foi isso que me motivou, não. Foi... Foram os cases, sabe? Foi eu poder sentar aqui e contar um monte de histórias. Algumas que eu falei aqui e tantas outras que eu vivia. Não falei da minha passagem pela África. Outro dia eu falo pra... Deixo essa outra passagem numa outra parte. Uma segunda entrevista. É, ganhei um prêmio da Unesco num projeto de educação na África, em Angola, em 2006. Isso é bacané, irmão. Isso é sucesso, sabe? Esse reconhecimento pra mim é sucesso. Com certeza. Alex, muitíssimo obrigada. Outras entrevistas virão com certeza, porque a história é o que não falta. E esse papo de cannabis ainda vai ter muitos desdobramentos, né? Vai, vai sim. Te agradeço... Guardo os próximos capítulos. Com certeza. Não, e teremos outra entrevista que já tá marcada, hein? Música 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 Música